O Senhor esteja convosco em relação ao Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a Vós, Cristo Naquele tempo, disse Jesus Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças se dirigem aos colegas dizendo tocamos pautas para nós e não dançamos fizemos lamentações e não choramos pois veio João Batista que não comia pão, nem bebia vinho e vós disserdes Ele que está com demônio vem o Filho do Homem que come e bebe e vós dizeis Ele é o cunhão e beberão amigos dos publicanos e dos pecadores mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos Palavra da Salvação Glória a Vós Então, esta missa deveria estar sendo presidida pelos padres ou pelos presidentes dos padres do Maranhão mas como hoje é o dia do aniversário da organização de São Paulo então me convenceram que era jovem e eu devia presidir mas o vice-presidente disse que a alquilha eu faço o senhor deixasse então estou brincando mas o que vai fazer a alquilha que a gente dá o meu padre do Álvaro obrigado então boa noite então boa noite São Sebastião que estudante da igreja boa noite José Paulo dos presbígros religiosas e todo o povo de lhes sempre presente hoje com a educação da missa a gente está desencendando mais um encontro da comissão regional dos presbígros chamada de CEP a comissão regional dos presbígros ela realiza três vezes encontros no decorrer do ano primeiro encontro em fevereiro em todos os padres novos que são aqueles que são ordenados de 0 a 10 anos no mês de maio realizamos uma assembleia regional dos presbígros contra os presbígros do Maranhão que é um encontro de informação e no mês de setembro na Corte da Cidreza está aqui na cidade de Caxias um encontro regional na dimensão do lazer realmente é um momento de partilha momento de encontro momento de oração e de fraternidade do nosso Rio de Maranhão nós somos todos de Alcésias entre elas e Alcésias de Caxias e a Enriquei esta comissão ela tem este objetivo de procurar alguém e manter a comunhão de nível regional promovido encontros lazeres e formações para que realmente um padre possa ter este momento de se retirar além do pedido de retenções de Alcésias momento de reflexão de oração momento realmente de rever os amigos e partilhar a vida o presbígros como centro realmente este é configurado o nome considerado ao Cristo como pastor e realmente fala personalmente em nome da igreja mas é o ser humano é o ser humano como nos diz o nosso donso João tem ações noites escuras realmente tem ações noites escuras então o que nos conforta é a palavra é a humanistia é colocar o joelho diante do santíssimo mas essa comunhão presbiteral saber que somos pertencentes a um presbitério que temos como pastor o nosso bispo como pai que temos nossos irmãos presbírios realmente para partilhar as alegrias as tristezas e os desafios os desafios e mais do que nunca no mundo de hoje os desafios do mundo moderno nós vimos na religia de santo evangelho de domingo Jesus falou sobre a palavra da ovelha perdida a alegria que deixava as ovelhas e nove no corral que não precisa de convenção mas atrás da ovelha que estava perdida e a alegria será bem maior ainda do céu e hoje eu com certeza estou vivendo inverso nessa questão mas eles estão deixando a ovelha que está no corral são ovelhas e a ovelhas e a ovelhas que estão fora não tem mais uma ovelha perdida essa ovelha que estava perdida diz o seu evangelho para mostrar o tamanho da dimensão do trabalho da responsabilidade da dimensão do pago que muitas vezes é cobrado pelo povo cobrado pelos seus bispos e muitas vezes também incompreendido diante da sua dimensão então vivem o tamanho da responsabilidade do presbítero de acompanhar o povo de Deus de acompanhar ensinando santificando e pastoriano da qual faz parte do seu mundo então se o presbítero não tirar este tempo para si e para a comunhão presbiteral não tenha dúvida é as enxurradas das críticas as enxurradas daqueles que querem apontar os dedos será a maior daqueles que querem erguer então é uma carga emocional forte e aí que vai o valor da oportunidade da palavra da castia e desta comunhão de se sentir realmente como irmãos perdem sempre ao presbiterio porque são grandes grandes a mestre de exaltar a ouvida convertida realmente não é uma igreja igreja aqui como a qual diz o povo na primeira leitura está na igreja as igrejas do Deus vivo que tem realmente a base a comunhão o sustento a verdade mas tem alguém novo lá fora que tanto o pásco nos convida seja uma igreja de saída seja mesmo por ao lado das portas para o povo para o encontro que prefira realmente essa igreja acidentada por ter ido ao encontro daqueles que mais necessitam que é uma igreja fechada em si mesmo talvez se tem desafio para as vidas e a necessidade mais ainda de estar em comunhão de estar em oração de estar em fraternidade de revento e partilhamos as alegrias e partilhamos as tristezas também porque muitas c людям é incompreensível com a ud Tough